Ah, mas cês fizeram o ganho e descumpriu uma recomendação do Yannick. Me envio aqui! Não me enche nada. Não podia mexer em nada. E eu não tava quando passou a recomendação, então não é culpa em mim. Acabou, o Charles então desvirtou. Você nem matou o cara e nem me reviveu. Só ficou se bobeando. Quando eu cheguei, já tava assim. Só ficou se bobeando e não me reviveu. Ai, garoto.